Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aí para mais uma aulinha agora, módulo 12, receptores elétricos. Bem, se vocês lembram bem de geradores, a ideia de receptores fica mais tranquila, né? Já que ele tem uma certa analogia, uma proximidade de uma ideia à outra. Se vocês lembrarem lá em geradores, eu falei da pilha. Estão lembrados? A pilha, né? Ela gera uma transformação de energia. Ela pega a energia química e transforma na elétrica. Beleza? O que vai ser o receptor? É pegar a energia elétrica e transformar em outra modalidade. A pilha, ela também pode ser um receptor. Quando a gente compra a pilha recarregável. Quando eu coloco o aparelhinho na tomada e conecto a pilha nele, aquele aparelho joga para a pilha a energia elétrica e ela então converte aquilo em energia química, armazenando, né? Aquela palavra armazenar, mas armazenando aquela energia dentro dela, para que depois essa energia que ela tem, que é na forma química, volta a ser elétrica. Bem, então de maneira geral, não precisa necessariamente ser a química. É qualquer modalidade de energia. Então, devido a termos qualquer modalidade, a gente tem dois tipos. A gente pode classificar um receptor sendo ele ativo ou passivo. Beleza? O que são os receptores ativos? Eles vão pegar a energia elétrica e transformá-la em uma outra modalidade de energia que não seja a térmica. Beleza? Então é qualquer outra modalidade. Se vocês lembrarem ali do início da aula, a imagem que eu coloquei, nós tínhamos um liquidificador, uma furadeira, um chuveiro elétrico, o qual o chuveiro elétrico já está associado aos passivos, porque ele apresenta uma resistência. Mas o liquidificador, a furadeira, sei lá, uma geladeira, tudo que tem um motor elétrico, ele é classificado como resistor, uma lâmpada, né? A gente tem lâmpada elétrica que apenas brilha, não necessariamente esquenta, né? As lâmpadas de LED e afim. Então esses são receptores elétricos. Pegam a elétrica e transformam em outra modalidade. Agora, os passivos têm uma única função, que é transformar a elétrica em térmica. Aí entra o chuveiro, entra um ferro elétrico, a qual ele tem que esquentar, né? Então ele pega energia elétrica e produz um aquecimento. Um secador de cabelo, por mais que ele tenha o ventiladorzinho ali dentro, ele tem uma resistência que esquenta o ar. Então sempre que eu tenho o aquecimento envolvido, eu tenho um passivo. Aí você fala, ah, professor, mas se eu pego o liquidificador e deixa ele funcionando, chega o momento em que ele esquenta. Fala, pera lá, mas dentro dele não tem só o motor, ele tem uma placa de circuito e na placa de circuito existem alguns outros resistores que têm esta função. Agora, nenhuma transformação de energia é integral. Aqui a gente só está pegando a elétrica na outra modalidade, mas ele tem uma dissipação. E essa dissipação, em alguma das vezes, é térmica. E não é por dispositivo, é apenas pelo processo natural de transformação de energia. Bem, entendido o que é o receptor, agora a gente pode ir para a parte matemática. Vamos lá? Para irmos para a parte matemática, a gente tem que lembrar aqui das representações, a simbologia do circuito. Bem, se vocês olharem, está muito parecido com o gerador. Resistência interna, a paquinha da força eletromotriz, beleza? Menor potencial, maior potencial, então, indicando uma diferença de potencial. Agora, o que muda? Primeiro, a gente coloca a simbologia linha para diferenciar receptor de gerador. Então, o nosso E' é uma força contra eletromotriz, e o nosso R' ainda é a resistência interna, mais de receptor. Tranquilos? Bem, agora, efetivamente, o que muda é o sentido da corrente elétrica. Se vocês lembrarem, o gerador, o sentido da corrente elétrica ia da placa menos para a placa mais. Agora, no nosso receptor, é da placa mais para a placa menos. Então, é que ele vem de um potencial maior e parte para um potencial menor. No gerador, é o contrário. Ele vinha do menor potencial, indo para o maior potencial. Tanto que as nossas equações nos mostravam isso, já que R vezes I é um potencial, uma diferença de potencial. Bem, agora, como que a gente esquematizava a parte matemática, o cálculo? A DDP, a qual o meu dispositivo está submetida, depende da eletromotriz, no caso, contra a eletromotriz, para o nosso receptor, e o R vezes I. Aqui eu ponho um R'. Bem, quando tínhamos um gerador, o sinal aqui era negativo, mostrando que o que era fornecido ao circuito, produziu uma queda de potencial na eletromotriz. Eu perdi a potencial na eletromotriz e fornecia para o circuito. Agora, é o contrário. Isso aqui é uma soma. Porque na eletromotriz do meu dispositivo, eu dou um potencial, porque ele está sendo ligado a uma tensão, a uma rede. Então, a rede de tensão ligada a ele, produz esta soma em sua eletromotriz. Bem, essa daqui é chamada da equação característica do receptor. A gente pode analisar ela graficamente, a curva característica. Que fizemos isso também para o gerador. Equação de primeiro grau, positiva no coeficiente angular, reta crescente. Estão lembrados? Não lembra? Volta, olha lá a linha nossa de gerador. Vocês vão dar uma comparada. Bem, uma equação de primeiro grau. Y, B mais AX. Y, 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 X, B e A. Então, o Y linha é o nosso ponto no eixo, onde a reta passa na abscissa. Então, aqui nós temos um valor do E linha. Quando a corrente é zero, U é igual a E linha. Bem, agora o que vai acontecer? A nossa reta se torna uma crescente. Se lembrarem da matemática de novo, eu posso ter nessa reta um ângulo. E o coeficiente angular desta reta é a resistência interna. Beleza? Então, é dessa forma que nós trabalhamos matematicamente os nossos receptores elétricos. Então, a partir desse momento, a gente já sabe o que é uma diferença de potencial a um circuito. A gente entende o que são as resistências do circuito, os geradores e agora os receptores. E quando eu juntar tudo isso, como é que fica um circuito com todos esses dispositivos juntos? Vamos lá, então, para ver como é o circuito. Gerador, receptor, resistor. Vamos lá? O nosso circuito, então, vou fazer a representação dele aqui, já como uma forma de exemplo, para que a montagem da nossa expressão fique clara, ok? Bem, então vamos lá. Eu tenho neste terminal uma resistência interna e aqui eu coloco, então, um gerador. Beleza? Fecho o terminal. Logo após, outra resistência interna. Outro gerador. Beleza? Isso aqui, tranquilos? Bem, neste ramo aqui, então, vou colocar um resistor R. Bem, para o lado de cá, agora, eu passo a ter um outro resistor Rzinho, terminal. Aqui um outro resistor Rzinho, terminal. Outra resistência R. Bem, o que é que eu vou fazer aqui, então? Vou colocar geradores. Tranquilos isso aqui? Parece meio complexo, né? Mas fiquem tranquilos. Eu tenho que saber por onde que eu começo. Bem, de regra geral, de maneira geral, você sempre vai começar da maior eletromotriz. Inicie da maior força eletromotriz. Grave isso aqui. Deixa eu pôr assim. Início. Na maior. Fica melhor para a gente. E aí, você vai gravar. Início é na maior força eletromotriz. Grava. Tranquilos? Encontrou a maior eletromotriz. Sai dela e caminha com a corrente elétrica. Fechou? Então, vamos supor que esta seja a minha maior. A minha E1. Se ela é maior, ela é a gerador. Resistência interna do gerador. Sai o dela. A corrente tem que ir da placa mais para a placa menos. Beleza? Entrou no terminal. Passou pelo ser resistor. Placa mais. Ó, placa menos, placa mais. Portanto, aqui eu tenho outro gerador. Outra resistência interna. Esses dois, então, associação de geradores em série. Lembraram? Placa menos, placa mais. Gerador. Um na sequência do outro. Terminal comum entre eles. Série. Agora, ela chegou neste terminal. Desce, então, para esta resistência. Chamarei de resistência 1. Chega neste terminal. Vira. Está aqui a nossa corrente. Passou nesta resistência interna. Só que agora ela está indo da placa mais para a placa menos. Vamos colocar a simbologia para a gente não esquecer. Menos mais, menos mais. Maior potencial para o menor potencial. Então, isso aqui é um receptor. Então, professor, não tem que ser o resistorzinho para o lado de lá? Não faz diferença. Isso aqui já caracteriza ele. Ok? Tanto faz de um lado para o outro. Vocês vão ver isso em exercícios. O importante é ver como a corrente caminha. Então, aqui eu tenho uma contra-eletromotriz 1. Resistência interna 1. Corrente, então, passou da placa menos para mais. Da mais para menos. Chegou neste terminal. Passou pelo resistor. E vai ir da placa mais para a placa menos. Portanto, uma nova contra-eletromotriz. Uma nova resistência interna. Opa! Eu tenho aqui uma associação, hein? Isto, série de receptores. A mesma coisa que gerador. As características matemáticas que nós temos aqui, teremos aqui. Gerador e receptor se comportam iguais matematicamente na associação. Bem, corrente, então, saiu do meu gerador. Sobeu em uma resistência. Resistor 2. Fechou. Consegue observar que o circuito em si é série? Sim, fica bem tranquilo. É uma série de resistor R1 com R2 ligados a geradores em série e ligados a receptores em série. Eu poderia ter aqui lâmpada, lâmpada, incandescente, tá? Tem resistência térmica. E, sei lá, um chover, um liquidificador, a furadeira, enfim, vou ligando. Obviamente que ligações dentro de uma residência são todas em paralelo. Mais pra frente eu vou dar uma aula de instalações elétricas. Assim, o basicão, só pra vocês entenderem os processos de instalação, tá? Lá tem que ser em paralelo quando a gente vai mexer com a casa. Mas aqui na nossa figura esquemática não tem problema, está em série. Agora, como é que eu resolvo isso? Voltamos para a nossa... Poilé. O que dizia Poilé? Não era a eletromotriz pela resistência interna somada com a equivalente? Continuamos assim. Só que agora a corrente no circuito é a eletromotriz equivalente dos geradores. Subtraída a contra-eletromotriz equivalente de receptores. Então a gente tem que resolvê-los em termos das suas eletromotrizes. Aí basta não esquecer. Em paralelo, sempre igual. Em série, soma. Isso aqui é dividido pela resistência interna de geradores equivalente somada com a resistência interna de receptores equivalentes. Basta lembrar. Resistências internas. Em série, uma soma simples. Em paralelo, aí vai entrar a condição. São todos iguais, divide pela quantidade. Se não, aquela equaçãozinha de resistência em paralelo. E aí eu somo tudo isso às resistências equivalentes do meu circuito. Então não se esqueçam. A equação geral de Poilé, ela depende somente das equivalentes de todo o meu circuito. Claro, professor, mas ele quer um elemento característico. Aí trabalha com aquelas propriedades de associação de resistores. Vai indo para cada um deles. Bem, nos exercícios isso vai ficar bem claro. Ok? De maneira geral, é essa ideia que nós temos que trabalhar. Soma das equivalentes. Aqui, ó. Eletromotriz equivalente. Subtraia contra a eletromotriz equivalente. E a soma aqui, geral. Só que fique atento só como é que vocês vão encontrar essas equivalentes. Não é só sair somando, como tem gente que diz por aí. Ou alguns materiais que vocês encontram. Vocês têm que tomar cuidado que tipo de associação está. Fechou? E não esquecer. Viu o circuito cheio de gerador e receptor? Olha para o maior. O maior é sempre o seu gerador. Sai dele com a corrente. Fechamos aqui então o nosso módulo 12. Vamos para os exercícios, gurizada. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.